Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre Wayfinder. Pois é, o jogo ainda existe, mas continua passando por uma situação bem complicada. Na sua primeira aparição, Wayfinder teve o seu nome muito engrandecido por ter um vínculo direto com a Digital Extremes, que é a desenvolvedora do Warframe. A Digital Extremes iria ajudar com o seu know-how e na publicação do jogo também, o que logo de cara deixou muita gente animada com esse jogo. Nas primeiras experiências e apresentações desse jogo, muitos de nós até confundiu esse jogo com um MMORPG, principalmente porque você tinha ali uma experiência com vários outros jogadores na cidade, você conseguia esbarrar com muitos outros jogadores, ele acabou se camuflando um pouco nisso, mas depois de jogar um pouco você percebe que o formato do jogo é outro. Mas ainda assim, era uma experiência online com vários jogadores ali trabalhando juntos de alguma forma. O jogo enfrentou alguns problemas no seu lançamento de desempenho, de performance de forma geral e de conteúdo disponível para os jogadores também, mas a principal bomba veio quando a Digital Extremes fechou a sua divisão de publicação e em seguida abandonou o projeto. E a gente tem que ser bem honesto aqui que se a Digital Extremes não estivesse envolvida com esse jogo desde o início, e provavelmente ele não teria nem metade da atenção que ele teve. Com a saída da Digital Extremes, as coisas não melhoraram nem um pouco, mas a Airship Syndicate, que é a desenvolvedora do jogo, disse que manteria o desenvolvimento, até tentou trazer algumas novidades para o game, mas o número de jogadores não acompanhou essa empolgação da equipe. Nesse momento o Wayfinder possui 11 pessoas online, o que é um número bem complicado, mas faz sentido com a última novidade que os caras anunciaram de que o jogo vai mudar completamente em função da sua sobrevivência. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, introdução longa demais, mas precisava ser feita. Antes da gente começar, só uma dica rápida para você que talvez jogue Perfect World e esteja buscando uma nova experiência, conheça o The Classic Perfect World, um servidor privado de Perfect World que tem mais de 4 anos de existência. Esse servidor está sempre trazendo novidades e tem a proposta de trazer uma experiência diferente do que você já conhece, especialmente com relação ao P2In, que segundo eles não existe dentro do jogo, eles não vendem nenhum baú na sua loja de cash, eles têm o foco ali totalmente no full farm. Muito recentemente esse servidor recebeu uma nova expansão, a Genesis, que traz duas novas classes, os Arcanos e os Místicos, e também um conteúdo para novos jogadores se inserirem mais facilmente dentro do game. Então se você tiver ficado curioso, o link vai estar na descrição para você conhecer o servidor. Cola lá e conta aí o que você achou. Muito bem, voltando para o Wayfinder aqui, a novidade apresentada pela empresa é que o jogo vai mudar completamente, ele vai deixar de ser um jogo free to play para o formato buy to play, e vai deixar todos os seus elementos online para trás para virar um jogo single player. Um jogo single player com alguns elementos de co-op para três pessoas. E é muito louco, um jogo que chegou a ser confundido com o MMORPG agora virar um jogo single player, é uma mudança realmente drástica. E aqui a gente vê a importância e o peso de uma publicadora para um jogo que não tem tanta grana assim para se auto-publicar. A saída da Digital Extremes meio que desencadeou essa avalanche de problemas, e eu duvido que tenha sido só uma coincidência. Essa avalanche de problemas levou inclusive a 12 demissões dentro do estúdio da Airship Syndicate. Essas mudanças apresentadas serão introduzidas no jogo no dia 31 de maio para os jogadores que já estão dentro do game, e o jogo volta a ser vendido na Steam no seu formato de Early Access ainda no dia 11 de junho. E a intenção da empresa é lançar o jogo completo até o final do ano. O PlayStation 5 vai receber essas novidades também até o final do ano, a versão do PlayStation 4 vai ser descontinuada, e as pessoas que compraram a versão do PlayStation 4 vão receber de graça uma versão para o PlayStation 5. Mas aí o cara vai ter que comprar o PlayStation 5, não vai adiantar muito. E o jogo também será lançado para as versões mais atuais do Xbox até o final do ano. A situação do Wayfinder é realmente muito complicada, dá para ver que a Airship Syndicate está lutando ali com unhas e dentes para poder salvar o jogo e manter ele vivo de alguma forma, mesmo levando o jogo para o formato que não era o planejado inicialmente. É uma situação muito triste e muito estranha ao mesmo tempo. O Wayfinder foi lançado com o nome da digital em cima, e certamente os caras devem ter recebido uma grana, ou a expectativa de que receberiam uma grana para fazer o jogo funcionar, devem ter feito planejamentos de forma geral para isso, e de repente a digital simplesmente some? Será que não tinha um contrato? Não tinha uma cláusula que protegesse eles no meio dessa situação? É complicado, estranho, né? Imaginar isso. No pronunciamento, a empresa disse o seguinte, também sabemos que este não era o jogo original que imaginamos, ou que nossos fãs compraram. Quando nos deparamos com a realidade de onde estávamos, vimos que nossas opções seriam encerrar totalmente o jogo, como outros jogos online fizeram antes, ou fazer esse pivô e lançar a atualização Echos, que é essa modificação que eu acabei de explicar. Como o jogo está em Early Access, se eu não me engano, os jogadores conseguem pedir o Refound sem muitos problemas, e eu acho que quem já queria o Refound já deve ter pedido há um bom tempo já. Com relação a microtransações que já tenham sido feitas dentro do jogo, eu não achei nenhuma informação sobre ressarcimento para os jogadores em nenhuma parte do anúncio deles que foi feito lá na Steam. Mas com essa mudança, todas as microtransações que já foram feitas serão removidas do jogo. E só para deixar aqui a última parte desagradável dessa mudança, é que todo o progresso que você tinha dentro do jogo também será apagado, já que agora o salvamento será local e não mais em servidores online. Então tudo o que você fez dentro do jogo agora será perdido. É uma situação realmente muito complicada para o Wayfinder, muito difícil de se recuperar. Da perspectiva de um jogador que comprou o jogo e agora vai ter uma mudança completa para um jogo completamente diferente, que talvez não consiga recuperar toda a grana que ele investiu no jogo ali com microtransações, costumes e coisas do tipo, que vai perder todo o seu progresso, todas as horas de jogo, tudo que conquistou vai para o lixo também. Por maior que seja a sua vontade de ajudar a empresa a manter o jogo dela vivo, é uma situação complicada, é difícil. Com essa mudança tão drástica no formato, eu não devo acompanhar muitas novidades sobre o Wayfinder aqui no canal, mas eu desejo que dê certo, cara. Tomara que eles consigam fazer com que essa versão do jogo dê certo, que eles consigam fazer grana, se manterem vivos, que eu acho que é a parte mais importante, para quem sabe no futuro não fazer um outro jogo que era a visão deles no final. Mas é isso, meus jovens, de certa forma, mais um MMO que se vai, de uma forma ou de outra. Deixe aí nos comentários se você jogou o Wayfinder, se você curtia o jogo, se você tinha expectativas, achava que ele poderia ser um bom jogo. Qual foi a sua experiência com o Wayfinder? Deixe aí. Você vai jogar ainda? Vai tentar a versão single player, porque não vai ser mais free to play. E eu acho que vai custar uns 100 reais, eu acho, pelo valor dele em dólares, de 25 dólares. Talvez ele venha para a gente uns 100 reais por aí. O que você vai fazer? Vai testar? Vai dar uma chance? Acabou? Para você não vale a pena? Deixe aí nos comentários os pensamentos de vocês. É like? É dislike? Não importa. Deixe aí qualquer um dos dois, deixe aquele comentáriozinho danado. Comentário não te custa nada. Nenhum diz. É clicou, clicou, digitou qualquer coisa, bateu a mão no teclado aqui, já foi, já comentou, ajudou o canal e ajuda você também a receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal, tem planos a partir de 2 reais e todos eles ajudam demais. Todos vocês que são membros ganham acesso a duas salas exclusivas lá no meu Discord, uma sala de texto e uma sala de áudio, onde eu fico online quando eu estou de bobeira, caso você queira brotar para trocar uma ideia. Todos os planos de membros dão acesso a essa sala. É só entrar no Discord lá, vincular a sua conta do YouTube e você ganha o cargo automaticamente. De qualquer forma, muito obrigado a todos vocês que são membros. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghost. Tem o canal A Vida é um MMORPG, onde eu posto vídeos no formato mais de vlogs. Eu estou construindo uma casa agora e estou postando o diário da obra lá. Então, se você tiver curiosidade de acompanhar isso, cola lá, o link vai estar na descrição. Tem os nossos canais de React, tem um canal de React mais focado em games e tecnologia e um outro canal mais focado em assuntos mais aleatórios. Vamos colocar assim. Todos os links estarão aqui na descrição. Tem o TikTok, tem o Instagram também. Segue lá os que forem legais para você e a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço para vocês e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho